Grandes missionários comparecem ao cenário terrestre, coadjuvados por outros grandes espíritos que vão secundá-los em sua missão aqui na Terra. Isto aconteceu também com o nosso querido codificador Allan Kardec. Vários espíritos, também muito adiantados, compareceram ao cenário terrestre e encarnaram junto dele. Um deles encarnou no dia 1º de janeiro de 1846. E desencarnou em 1927, aos 81 anos. Sabe quem é? É Léon Denis, esse grande mensageiro do alto que compareceu aqui junto de nós e particularmente com a missão de consolidar a doutrina espírita, ou o movimento espírita, ou o conhecimento da filosofia espírita na França e no mundo. Sua missão abarca muitas outras questões, como a experimentação em reuniões mediúnicas. Ele, durante muitos anos, dirigiu um grupo experimental na cidade de Tur, onde ele praticamente nasceu. Dizemos praticamente, porque ele nasceu em uma pequena aldeia chamada Fugue, junto à cidade de Tur. No seio de uma família extremamente pobre, ele só teve o que nós entenderíamos hoje na estrutura do sistema educacional brasileiro como ensino primário, mas tinha uma voracidade pelo conhecimento e, então, gostava de ler e de visitar as bibliotecas e livrarias. Aliás, ele fundou várias bibliotecas, além de muitas sociedades também. Teve uma vida extremamente difícil, com sua fulgurante inteligência. Ele poderia ter até feito fortuna, mas preferiu a vida modesta para se dedicar, como ele próprio disse, dediquei esta existência a uma grande causa, ao serviço de uma grande causa, o Espiritismo, que um dia será a crença universal, a religião do futuro. Essa religião que ele conheceu aos 18 anos, quando deparou-se com um exemplar de O Livro dos Espíritos, ele, na ocasião, tinha os recursos para comprar, e daí ele disse que conhecer o Espiritismo fez com que ele firmasse e fortalecesse ainda mais a sua convicção, porque o Espiritismo respondia à magna questão do ser humano na Terra. Aliás, foi a isso que ele se dedicou, como grande filósofo, grande poeta, porque seus textos têm um estilo inigualável de poesia, por isso nós o chamamos o filósofo poeta da doutrina espírita, e teve essa missão importante, mas também tratou dos magnos problemas da filosofia. A epistemologia, ou a teoria do conhecimento, a agnosiologia, a ontologia, que trata do ser, ele escreveu o problema do ser do destino e da dor, escreveu depois da morte, o além e a sobrevivência do ser, falou de ética o tempo todo, falou de temas sociais, de filosofia moral, e naturalmente desenvolveu o problema do mal, a liberdade, a responsabilidade, o livre-arbítrio, a sobrevivência da alma, a questão de Deus, e muitos outros temas que são todos afetos, desde todos os tempos no planeta, à filosofia. Essas grandes obras que ele escreveu, o grande enigma na sua relação com a natureza, na qual ele certamente via teofanias, as manifestações de Deus, e que ele, então, firmou a sua relação com o alto. Seus mentores foram Joana d'Arc e Jerônimo de Praga. Escreveu várias obras, mas duas. Joana d'Arc, a médium, e o gênio céltico. Ele escreveu esta última já sem visão, porque foi perdendo a visão a partir de 1910, aprendeu, então, o braile, mas sua maior dificuldade era ler e fazer a revisão de suas obras, que foram vastíssimas. O Porquê da Vida, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo, O Progresso e várias outras, que merecem todas a nossa mais dedicada atenção, para nós usufruirmos da beleza do estilo, da profundidade das ideias dessa grande figura exponencial do Espiritismo, que é Léon Denis. Esse apóstolo do Espiritismo, o filósofo poeta, que não cabe em poucos minutos, não cabe nem em muitos minutos, quem sabe não coube mesmo na sua própria vida.